Nós estamos na Semana da Pátria e muitas escolas e entidades estão se preparando para os desfiles cívicos de 7 de setembro. Está pertinho, é quinta-feira. A nossa equipe acompanhou o último ensaio de uma das fanfarras lá do município de Lagoa Seca. Bora acompanhar. Semana da Independência e por aqui ela começou com muito trabalho e ensaio geral. Momento para os integrantes da Fanfarra e Puarana em Lagoa Seca fazerem os últimos ajustes para o 7 de setembro, no figurino e na apresentação. No momento, só alguns ajustes de mão, de paradas e também a questão do que a gente vai fazer na avenida em termos, no decorrer, caminhando, quando a gente vai fazendo o percurso. Participar do desfile cívico da Independência do Brasil faz parte de uma história que está chegando aos 30 anos para essa fanfarra. No desfile cívico de 2023, preparem-se, tradição e novidades. Um trabalho gratificante, a gente começa a trabalhar a partir do meio de março, depois do carnaval sempre, aí quando chega o dia 7 de setembro é aquela festa, aquela alegria do pessoal. Entre músicos e o pessoal das coreografias são quase 60 participantes. E o resultado sempre é de público cheio de encantamento com o que vê. Também, né? Nem poderia ser diferente. A turma se empenha para valer ao longo dos meses de ensaios. São ensaios puxados. A gente, em média, a gente ensaia. Nós somos uma equipe que, assim, a gente preza muito pela questão de não ter... A gente brinca, a gente se diverte, mas também na hora de ensaiar é ensaio. Então, é em média de 3 a 4 horas de ensaio quando a gente marca o ensaio, mas também é para valer. Não é aquela coisinha de a gente estar com brincadeira nem com nada, não. E não é só o público nas ruas que se encanta com a apresentação da fanfarra e banda marcial e puarana. Nas redes sociais, as coreografias viralizam e acabam fazendo maior sucesso. São coreografias contagiantes. O trabalho é tão valorizado que a agenda todos os anos é assim, ó. Dia 7, nós estamos aqui em Lagoa Seca, logo cedo, pela manhã, o hasteamento da bandeira. Então, a gente sai daqui e vamos para Solanha. Solanha, praticamente, a gente encerra o desfile lá, até pela questão da distância. E saímos de lá, a gente vem para Esperança. Esperança a gente faz à tarde e encerra o 7 de setembro em Pocinhos. Dia 7, né? Aí, dia 8, a gente tem Riachão do Bacamarte. E assim vai as outras cidades. E nem é meme, viu? Eles não desfilam faça sol ou faça chuva só por um ponto na nota da escola. Aqui tem sentimentos e emoções de verdade. Meu pai já participou, então tem um amor, eu gosto disso, entendeu? É o que me motiva todos os dias a vir e a tocar. Um sentimento de alegria poder estar desfilando em 7 de setembro, mostrando o trabalho durante o ano todinho, é um momento de gratidão. É dedicação total mesmo dessa turma. É como escola de samba, né? Que passa o ano inteiro ali se programando. Essa turma também se dedica bastante para brilhar no 7 de setembro, quinta-feira. Parabéns à fanfarra lá de Lagoa Seca.